Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. E aqui no município de Capiranga, no interior do Amazonas, os agricultores estão comemorando a safra positiva de Cará, um produto muito conhecido na mesa dos amazonenses. Veja na reportagem de Marcelo Bezerra. Acelera o coração, Cará roxo vem chegando, agita na palma da mão, acelera o coração, minha torcida, Cará roxo é paixão. O Cará, ou Iame, como é chamado em algumas regiões do Brasil, é originário da África, e foi trazido das Ilhas de Cabo Verde e São Tomé pelos portugueses. No Brasil, o Cará encontrou condições ideais para se desenvolver. E aqui já foi feito um experimento ano atrasado, e está sendo feito agora, onde o Cará, nós conseguimos até tirar 25 toneladas por hectare. E aqui, só nesse experimento aqui, é feito o Cará de forma plantio direto. Segundo os estudos, o Cará produz melhor, onde ele tem espaço para ele crescer, a rama se desenvolver. Então o Cará produz melhor. Antônio Carlos se dedica atualmente ao cultivo do Cará. São dois hectares do tubérculo plantados em seu terreno. O plantio é de forma tradicional, pois ele colhe o Cará, separa e coloca dentro de uma saca. O agricultor tem todo o cuidado na hora de colher, com a ajuda de um cambito de madeira. Mas com a tecnologia mecanizada, tudo mudou. Eu quero ver depois de nós colher, o tanto de produção a mais que nós vamos ter, porque o que a gente vê, o movimento da plantação, eu acho que vai dar, do que nós plantemos, eu acho que vai dar para tirar 60 toneladas por hectare. Daqui do Carazal, toda a produção do tubérculo é ensacada e levada para as embarcações do porto da cidade. No ano passado, 160 mil toneladas de Cará foram vendidas para Manaus e até outros estados do Brasil. Este ano, os agricultores esperam vender cerca de 165 mil toneladas. Hoje, Capiranga é o maior produtor de Cará do mundo. Mesmo com a pandemia, o município apresenta crescimento na produção do tubérculo. O apoio no plantio e na distribuição de sementes são essenciais para esse destaque. Esse Cará está sendo vindo, produzido das zonas rurais, nós chamamos aqui de cabeceira, que são os igarapés onde se concentra a maior parte dessa nossa produção. E esse Cará é colhido por primeiro aqui no nosso município, por quê? Porque se o produtor não tirar agora, ele perde a produção, devido à descida das águas, então o produtor é obrigado a tirar logo essa produção. Além de ser rico em proteínas e sais minerais como fósforo e potássio, o Cará branco ou roxo é também um poderoso depurativo do sangue. Dos dois, o mais comercializado e exportados é o Cará roxo. No café da manhã ou no fim da tarde, nada melhor que saborear um cafezinho ao estilo bem caboclo. Obrigado, Marcelo. Eu sou o João Lisonete, do Portal Norte de Notícias.